Bom dia, bom dia pessoal! Começando um tudo de oficina diferente. Tá pessoal? Frio, muito frio. Bom, para quem vai ver o vídeo a primeira vez, aqui é a Total Mecânica. Nós temos tudo de oficina aí no YouTube e a gente mostra as curiosidades da oficina e tudo que acontece aqui na oficina. Bom, eu recentemente fiz um curso aí de transdutores, tá pessoal? Que é uma ferramenta que vão acopada no osciloscópio. Eu comprei o osciloscópio aqui da New Tecnoscópio, né? É o New, né? Muito bom, por sinal, o aparelho, né? O osciloscópio. Que eu fiz o curso de osciloscópio, tá pessoal? Fiz um curso iniciante aí de osciloscópio, né? Não é nada muito avançado. Que teria que fazer mais alguns, né? Para a gente pegar certinho os esquemas aí. Mas já dá para mexer aí no osciloscópio, tá? Já dá para pegar alguns sinais e algumas coisitas aí, né? Nos carros, né? Eu fiz um curso recentemente de transdutores agora, né? Que foi umas duas semanas atrás aí. Deixa eu só virar a câmera aqui, tá pessoal? Para vocês verem aqui, tá? Eu tenho aqui na parede. Deixa eu ver se eu consigo dar uma aproximada aí, ó. Aí, ó. Xana Silmartins, osciloscópio com Eloy Trândic. Acho que é isso aí, o sobrenome dele. Meio complicado aí de falar, tá? Tem outros vários aqui. Sistema de ignição. Pela Shell, né? A gente fez o curso também, né? De óleo. Deixa eu vir aqui, já que eu mostrei os três ali, né? Aqui tem mais uns cursos aí. A escada está na frente. Aqui eu peguei uns fios aí. Deixa eu... Tá? Aí, ó. Certificado pela Bosch. Certificado pela Loctite. Nakata. Vários aí, né? Outro aqui do Eloy, né? Ali tem outro do Eloy. Certificado aí pela Monroy. SKF, né? Rolamentos. Rolamentos aqui da... Da... Da KS, né? Fez curso aqui pela KS também. Fez pela Rissulence, ó. Doutor Carro fazendo aí propaganda, ó. Quem assiste os vídeos do Doutor Carro aí da Rissulence, ó. Eu fui... Eu fui... Esse curso aqui foi 15 de maio de 2007, tá, pessoal? A gente já conhecia a Rissulence aí e trabalha com as peças da Rissulence. Fiz pela KS, né? Então tá aí. Todos os certificados aí que a gente fez aqui, ó. Tá? Certificado aí de... Interrupção do scanner, né? Leitura de interpretação do scanner. Eu li errado aqui, né? Tá? Só pra vocês verem que a gente faz os cursos aí tudo direitinho, né, pessoal? E eu fui... Eu fui orientado pra comprar. Lógico, fiz um curso de transdutor, né? Fui orientado a comprar os transdutores. Cara, isso aqui custa caro, bicho. Tá? Pra gente comprar prontinho aí, custa caro. Tá, pessoal? Mas eu fiz uma pesquisa na internet. Como... Todo mundo hoje faz isso, né? E eu vi que os transdutores não é uns bichos de sete cabeças, tá, pessoal? A gente vai usar uma pastilha piezo que eu não tenho aqui. Depois eu vou mostrar pra vocês que vai... Tá encomendado, né? Mas eu... Como tô... Como tô ansioso pra fazer o negócio aí, né? Tô apressado pra fazer. Já vou dando início aqui, né? Vai faltar a pastilha piezo que provavelmente vai chegar na segunda-feira. Hoje é sábado, né? Provavelmente chega na segunda-feira. Um cabo aqui... Não vou ensinar ninguém a fazer, só, pessoal, mostrar que tem como fazer. Eu não sei a sigla do cabo aqui. Depois eu vou falar pra você. Vou tomar nota agora, porque agora eu não me lembro, né? Vou relaxado aqui de vez tomar nota das pecinhas, né? Depois eu falo que plugue é esse, tá? Eu peguei o macho... Cadê o outro? Ih, já perdi um... Uma peça aqui. Não, tá aqui. Tá? E esse que é a fêmea, né? Aqui eu tenho um filtro de combustível de moto, né? Esse esportivo, né? Que é o que todo mundo ensina a fazer aí na internet. Você pode pesquisar também, né? Tem gente aí que fala as propriedades certinho. E um fio de microfone, tá? Ou guitarra, ou seja... O que quiser lá de instrumento musical. Melhor de microfone, tá? Se é que é específico, tá? Esse aqui é um cabo mono, tá? Não precisa ser um estéreo, né? Pra fazer esses dois transdutores. Que vai ser um de... De vácuo, né? Transdutor de vácuo. E um de ressonância. Aí depois eu vou mostrar eles funcionando. Tá? Só que tá faltando a pastilha ainda, tá, pessoal? Tá? O de ressonância aqui a gente vai precisar de um raio de moto. Que eu comprei lá. E aí a gente vai fazer. Deixa eu ver se eu consigo abrir um filtro desse aqui com uma mão só. Aqui, ó. Vamos abrir aqui. Tá? E a gente vai usar só a carcaça, tá, pessoal? O filtro aqui por enquanto a gente não vai usar. Tá? Tipo uma canequinha, né? Esse aqui é preto. É ruim de mostrar. Tinha que ter aberto o outro. Tá? Uma canequinha aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar esse filtro aqui de dentro com uma mão só. Aí. Aqui. Tá? O filtrinho não vai ser usado. Vai ser usado só a tampinha. Como esse preto aqui eu vou deixar como de ressonância. Eu vou fazer ele primeiro aqui, né? Então a gente vai ter que tirar essa ponta aqui, né? Pessoal, tá escuro aqui. Mas essa ponta aqui, ó. A gente vai ter que tirar. Então eu vou pegar uma broca. E vou gastar ela até ficar parelhinho com a carcaça. Certo? Esse vai ser o primeiro passo. O segundo passo vai ser furar a bunda aqui da canequinha, né? Pra gente botar esse plug aqui, tá? Que o meu aqui eu quero fazer de... Eu vou usar um fio só, tá, pessoal? Aí a gente só pluga aqui. Pega o... Fica até melhor de guardar. Não dá aquele amassaroca de fio, né? E a gente usa ali, tá? Então eu vou usar um terminal fêmea aqui. Pra gente conectar o cabo. E no outro... No outro transitor que vai ser o de vácuo também vou botar um fio aqui. Tá? Esse é o primeiro passo aí do... Dos transdutores. Os dois primeiros. Depois eu vou fazer um de descarga. E vou fazer mais um... Que é de compressão de motor. Transdutor, tá? E aí tem mais transdutores que dá pra ir fazendo. E eu vou ir fazendo e mostrando pra vocês aí. Nessa seriezinha de transdutor. Se alguém quiser fazer, né? E quiser copiar aí a ideia. Como eu tô copiando a ideia de outra pessoa. Né? Eu achei muito caro, tá, pessoal? Pra comprar pronto. No curso lá eles chegaram a passar até R$2,800 aí. Os transdutores, né? Então achei um absurdo, né? Muito caro. Claro que lá vem um esquema lá. Vem algumas coisas lá que a gente não vai ter aqui, né? De repente até vou tentar fazer o rabinho de macaco aqui pra pegar as bobinas. Aliás, que o New Tecnoscópio vem com a ferramenta já de pegar. Tá? No kit deles que eles vendem lá. Vem pra fazer... Se eu não me engano é CR. Eu tô muito novo ainda nessas siglas, tá? Mas é o transdutor de tu fazer a pressão... Pra te pegar a compressão relativa do motor do carro, tá? O New Tecnoscópio já vem com isso dentro já. Então esse transdutor não precisa fazer. Que é um pra tirar o ruído. Que é feito pela bateria do carro, tá? Isso aí você já deve ter visto. Quem acompanha o canal já deve ter visto aí no canal, tá? A gente fazendo... Esse... Esse... A pressão relativa aí de compressão. Beleza, pessoal? Bom, vou dar um cortezinho aqui agora. Vou trabalhar na tampinha aqui, né? Pra gente colocar esse raio aqui e deixar mais ou menos pronto pra gente regular ele depois. Feito? Bom, aqui, pessoal, já tô com a pontinha pronta, né? Do transdutor de... De ressonância, né? Ponta pronta. E aqui já tô com a canequinha furada aí. Pra pôr... A ponta aqui, né? Ó, depois dela colocada aqui, ó. Ela vai ficar mais ou menos nessa... Nesse... Nessa... Nessa configuração aqui, ó. Tá? Aí é onde a gente vai engatar o cabo aqui. E engata lá no osciloscópio, né? Vai ter um cabinho aí. Com duas pontas iguais, né? Fica show de bola, tá? O outro ali ainda não mexi. Então agora é só a gente... Soldar os fios aqui. Já tô com a minha... Com o meu aquecedor aqui de estanho, né? Meu soldador, né? Então tá aí. A gente vai pegar os fiozinhos... Bem fininhos, né? Bem flexíveis, né? Que esse é a... Tentei achar um cordualho... Encapado, mas não consegui. Tá, pessoal? Achei que achar um bem... Bem flexível aqui, né? Está difícil, né? Mas vai ser esses fininhos aqui, né? Um amarelinho e um marronzinho. Usar o marronzinho no terra ou no positivo, né? Tanto faz. A gente vai fazer. Ele é bem flexível, o fiozinho, tá? Tá frio hoje já fica um pouquinho mais duro que o normal. Bom, só soldar aí agora. E depois a gente faz. Esse aqui é mais fácil de fazer, tá, pessoal? Porque eu só tenho que fazer a parte da bunda dele aqui, né? A parte da frente aqui vai ficar pra botar a mangueirinha, né? Beleza, né? Beleza pura. Bom, pessoal. Já prontinho aqui, né? Quer dizer, quase pronto, né? Falta a pastilha aqui dentro ainda, né? Mas agora é só soldar a pastilha aqui e colocar ela direitinho. E vai ficar muito massa, tá? O de vácuo e o de ressonância, tá? O fiozinho aqui vai ficar barbado. Agora com a mão só eu não consigo tirar, ó. Porque daí é só chegar com o plug aqui, ó. E plugar aqui. Top, né? Ficou bonitaço aqui, ó. Tá? Acho que eu vou ter que botar uma mangueirinha aqui. Ou um esguicho de... Um esguicho de carro dentro da mangueira aqui, né? Pra não puxar quando o vácuo for muito, né? Senão dá uma leitura muito grande lá, né? Isso aí eu aprendi com o Eloy, né? Eu tinha um vacômetro. Tinha não, tem o vacômetro. E ele ficava loucão assim, né? Ele disse só botar um esguicho aí. Sem. Né? Um esguicho de sem aí, de fuca, diz ele. Bota o esguicho dentro da mangueira e empurra pra dentro. Que seus problemas acabaram. Batata. Botei o esguicho dentro. Até quem tem aí um... Um vacômetro, né? E ele fica doidão assim. É só botar um esguicho fininho dentro. Que ele para. Ele fica lisinho, né? Nunca mostrei eu fazendo o teste vacômetro, né? Mas agora a gente vai mostrar aí com o osciloscópio. Beleza? Não vou mostrar funcionando, tá, pessoal? Porque falta soldar a pastilha. Eu não recebi a pastilha ainda. Acredito que na segunda ou na terça-feira tá chegando. Pra mim vai demorar uma eternidade até chegar. Mas pra vocês aí vai ser só um piscar de olhos aí. E vai tá aí as pastilhas. Beleza? Então é isso aí. Só aguardar. Bom, pessoal. Aqui continuando aqui os transdutores, né? Me meti a fazer, né? Aqui esse aqui eu soldei, né? Já o... A pastilha piezo, né? Elétrica. Botei uma tintinha aqui pra me regular o... A pontinha da vareta, né? Pra ficar firmezinha, né? Com a tinta. Tá, gente? Tentei regular. Depois a gente vai ver o que vai acontecer, né? Que eu tenho que testar isso aí ainda, né? Aqui, ó, pessoal. Aqui tá as pastilhas piezo, né? Aqui eu tive que dar uma agastadinha na beirada, tá, pessoal? Pra ela caber dentro do filtro. No caso, dentro da tampa aqui, tá? Uma mão só aqui, meio ruim. Deixa eu largar aqui dentro, ó. Elas não entram ali, ó. Elas tem que entrar aqui dentro, ó. Da tampinha do filtro. Mas é mínima coisa que tem que tirar. Tá, pessoal? Aqui eu soldei. Deixa eu dar um zoom aqui pra ver a soldinha. Tá? Soldei ali. Soldei lá, tá, pessoal? Com o conector aqui atrás, né? Puta, agora eu não me lembro como é que é o nome desse conector aí. Tá? Mas é o mesmo do osciloscópio ali. Beleza? E a gente vai rosquear essa parte aqui e vai vedar nessa outra parte aqui. Beleza? Eu vou dar só um cortezinho aqui, pessoal, pra mim rosquear aqui. Com uma mão só eu não consigo. Bom, pessoal, ele fechado aqui agora, ó. Tá? Virou um transdutor. A gente dá uma chupadinha na ponta aqui e vê se tem... Se tá dando vácuo, sabe? Não pode passar o ar direto. Uns indicam até fazer um buraquinho aqui, né? Pra pastilha funcionar um pouquinho mais. Mas foi um só. O outro aí que eu vi nos comentários. Tá, pessoal? Eu tô com o osciloscópio aqui ligado. Acho que eu vou precisar das duas mãos, tá? Eu fiz um cabo aqui também. Como vocês acham que viram... Deixa eu conectar ele aqui com a mão. A mão só é meio difícil, né? Conectei, ó. Aqui, ó. Conectei o plug. Tá, pessoal? Meu osciloscópio parou aqui. Deixa eu ver aqui. Fechar agora? Agora não. Fechou. Vamos abrir ele de novo. Vamos abrir meu osciloscópio. Aí. Canal A e canal B aqui. Vamos tirar o canal B. Deixa só o A. Vamos soltar aqui o osciloscópio. Hum, o que que deu aí? Não foi possível avaliar serial. Bom, peraí. Deixa eu fazer ele funcionar aqui. Senão vai dar um vídeo muito grande. Aqui, ó, pessoal. Eu tô com o transdutor de vácuo aqui, né? Ó. Eu vou bater aqui na ponta, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Só as batidinhas que eu tô dando. Parei. Tá vendo que ele já tá pegando, cara? Bem sensível mesmo. Bem sensível mesmo. Ó. Bateu. Funcionou. Tá? O de ressonância lá é a mesma coisa, tá, pessoal? Ó. Se der umas chupadinhas na ponta do cano aí, olha só aí como funciona. Tá vendo? Agora nós vamos ter que botar aí numa tomada de vácuo do carro e ver como funciona. Se funciona legal mesmo ou não, né? Muito show isso aqui, cara. Barra. Show mesmo, né? Testar aí o de... Deixa eu ver se a tintinha secou lá. A gente vai testar de... Olha só como é sensível, ó. Olha só. Beleza, né? Facilzinho de fazer, né, pessoal? Então, pra quem tem osciloscópio aí, quiser fazer e não quiser pagar caro, né? Faz que nem eu. Faça você mesmo, ó. Olha aí, ó. Tendo uma pancada aí, ó. Ele... Ele... Ele vai medir, né? Beleza pura, né? Tá vendo aí, pessoal? Tem uma coisinha mais... Aqui no canto da banca, ó. Você tem que regular ainda, pessoal. Tem que achar a frequência certa aí. Pra gente ver. Funcionando ele tá, né? Tá aí. O de... O de ressonância, ó. Largou aqui, ó. Já. Ó. Só não largar aqui. Aí, ó. Então. Funcionando tá. Com todos os dois funcionando, funcionou. Tu vê? É uma coisa que... A gente aprende. Ficou prático aqui. Só tira o cabo aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Uma mão só, é. Deixa eu ver. Gira aqui. Ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Gira aqui. Puxa o cabo. Ó. É só o transdutor, ó. De ressonância. Aí pega... O transdutor de... Eu vou poder filmar aqui, pessoal. Com a mão só. Deixa eu botar aqui o de vácuo. Isso. Entrou aqui. E... Travei, tá? Transitor de vácuo, ó. Se bater, ó lá, ó. Tá, então o motor quando estiver funcionando, ó, vai marcar. Show de bola, né? Então tá aí. Agora é só esperar aí, pessoal. A hora que eu for mexer em algum carro aí, eu já vou começar a testar até, né? No Corsa da Dona Rosa, né? De repente a gente consegue já marcar alguma coisa aí, né? Mostrar alguma coisa aí. Vai ter esse carro aí daqui a uns dias. A gente já pode colher sinal. Esse tá funcionando direitinho, tá, pessoal? A gente vai guardar essas pastilhas aqui, né? Pastilha piezo aqui. Tem quantas aqui ainda? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez pastilhas. Tá, pessoal? De repente eu vou fazer uma aí pra um colega meu aí que tem o osciloscópio. Fazer uma aí de vácuo pra ele, né? Dar de presente pra ele. Vamos ver se eu conseguir os filtrinhos mais aí. A gente vai fazer. Beleza, pessoal? Só pra vocês verem aí, pessoal, que se a gente correr atrás aí, a gente já consegue fazer as ferramentas da gente, né? Sempre foi bem ligado em fazer ferramenta. Tem um monte de coisa aí feita aí na oficina mesmo, né? Vou pedir pra Rosa encomendar o material agora pra fazer uma de pressão, tá? Com pressão, tem que comprar uma plaquinha ali e fazer um... Algo que mais difícil de fazer essa lá. Essa aqui é barbadinha. É... O conector, não precisa nem ter conector, tá, pessoal? Você pode fazer com fio soldado ali dentro do filtro. Puxar direto e conectar no... Diretamente no osciloscópio, né? Eu quero fazer... De repente faz com a pastilha de peso aqui e faz também pra botar na descarga, né? Do carro, né? Pra fazer. O bom seria fazer pra botar na sonda, né? Pra ver se tá entupido ou não, né? Barraba, né? Vamos ver. Vamos ver se aí a gente consegue fazer alguma coisa aí. Beleza? Deixa eu desligar aqui. Bom, é isso aí, pessoal. Gostou da engenhoca aí? Eu peguei como todo mundo aí quando eu fiz o curso de transdutor. Tá, pessoal? Eu... Eu fiz o curso de transdutor com o Jair aí. O Jair também tem canal no YouTube aí. Eles comentaram lá com as pastilhas de peso. Eu botei pra ver o que que era. Há muitos anos atrás eu já fiz... Eu já trabalhei com essas coisinhas aqui. Já tinha feito um negócio muito bacana aí eu fiz aí. E funcionou por muito tempo. Uma hora eu mostro a foto aí pra vocês. Do que que eu mesmo inventei. Isso já alguns anos atrás. E usava essas pastilhas. Aonde eu conseguia essas pastilhas? Aqueles minigame que vendia no camelô. Eu comprava e tirava isso aí que tinha dentro. Isso aqui toca aquelas musiquinhas também no... Naqueles reloginhos. Que vem e faz os... Os bip, né? Aqueles bipzinhos. Isso aí gera som também. Beleza, pessoal? É isso aí? Gostou desse vídeo aí da Engenhoca? Dá um joinha aí. Beleza? É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Legenda Adriana Zanotto